Fala pessoal, fiquem na bota, espero que sim. A notícia acontece com certeza, no dia do possível o seu parceiro de sempre, Fabiano Cavallari, parece, que é sempre sempre a sua vista, na verdade. Eu sou Arajunto, carinho de vocês, obrigado pela atenção. E é claro, conto com a sua sugestão de matéria para auxiliar no dia do possível. Ficha anterior onde continua, errata, nome certo é Circo Fijan, é uma ilusion, Fijan, Fijan, pelo visto, olha só, do que está em Ribeirão Preto, fato constatado há dias atrás, creio eu que a tarde, e é impossível o vídeo virando essa ficha, que eu tenho assistido exatamente, eu tenho até falado, não é médio que não, exatamente, é o Circo do Marcos Frota, que continua em temporada aqui em Ribeirão Preto. Vou valor, fiquem na bota.